Juntos, construímos nossa história e trabalhamos para ensinar e compartilhar o conhecimento. Nos dedicamos para formar e transformar vidas. E estar cada vez mais perto das pessoas. Hoje, estamos entre as melhores universidades do mundo. E depois de 40 anos, sentimos orgulho de chegar aonde chegamos. Com trabalho, respeito, responsabilidade, fizemos do presente o nosso melhor futuro. E construímos a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Uma universidade que está em constante desenvolvimento e não para de crescer. Porque tem a cada dia uma página de sua história construída por você. Nossa história começou em 1976, com os institutos isolados de ensino superior distribuídos em várias regiões do Estado de São Paulo. Foi a partir desses institutos que nascemos. E assim que nos tornamos a universidade mais presente em todo o Estado de São Paulo. São 34 unidades em 24 cidades. 22 delas no interior. Estamos também na capital do Estado de São Paulo e no litoral paulista, em São Vicente. Nossa presença é tão grande que ao traçar um círculo, em um raio de 100 quilômetros entre as cidades onde estão as unidades da Unesp, é possível ver que atingimos todo o Estado de São Paulo. Essa presença garante ensino de qualidade para mais de 50 mil alunos, entre os cursos de graduação e pós-graduação. E também impulsiona a economia dos municípios onde estamos. Os resultados são vistos na geração de emprego e renda. Valorizamos a inclusão social com bolsas de estudo, auxílio-moradia e restaurantes universitários. E valorizamos o ensino à distância, onde mais de 10 mil alunos já participaram dos nossos cursos. O respeito pelo ensino, a valorização pela pesquisa e o desafio constante de levar conhecimento para a população nos garantem o reconhecimento nos mais importantes rankings mundiais. A internacionalização da Unesp é fundamental para a multiplicação do conhecimento. Por meio de convênios e intercâmbios, temos parcerias com mais de 300 universidades. Premiado duas vezes como o melhor do mundo, o Instituto Confúcio é um exemplo dessa iniciativa. Nele, milhares de pessoas aprendem mandarim e cultura chinesa. Atuamos em todas as áreas do conhecimento. Estamos entre as instituições que mais produzem ciência no Brasil. E temos orgulho de compartilhar e colocar à disposição das pessoas o resultado de nosso trabalho. Na saúde, milhares de crianças e adultos são atendidos por profissionais capacitados e dispostos a contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Orientação, amparo, conhecimento e suporte técnico são outros serviços que oferecemos para a população. Para manter a excelência do ensino, pesquisa e extensão, investimos constantemente em infraestrutura. São mais de 1.900 laboratórios e 30 bibliotecas com mais de 1 milhão e meio de livros. Museus, hortos, biotérios, jardins botânicos, hospitais veterinários e fazendas experimentais, que totalizam uma área superior a 63 milhões de metros quadrados, estão à disposição de alunos e professores. Para que nossas atividades sejam realizadas com qualidade em todas as áreas do conhecimento, contamos com o suporte da Fundo Unesp, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, responsável por criar parcerias e estimular a docência. Temos ainda mais duas fundações, Editora Unesp, que contribui para a difusão do conhecimento, e Vunesp, Fundação para o Vestibular da Unesp, que realiza vestibulares e concursos públicos. Nesses 40 anos, aprendemos muito. E acreditamos que é preciso inovar para se desenvolver. Em nossa agência de inovação, apoiamos ideias, estimulamos a produção de pesquisas científicas, agilizamos a transferência do conhecimento e fortalecemos a parceria entre a Universidade e a comunidade. A caminhada tem sido longa e os resultados grandiosos. Nesses 40 anos, fomos movidos pela vontade de ensinar e aprender, pela força das ideias e a certeza que sempre podemos fazer mais. Hoje, falar da Unesp é falar de pessoas, de histórias, de excelência no ensino. É falar de futuro. Um futuro que se renova a cada dia. Há 40 anos. 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 Há 41 anos. Há 40 anos.